A questão da Sininho ter ficado, né? Tem dia que ela tá mais animada, outros dias menos animada, né? Podendo até chegar, né? Segundo relatos aqui da irmãzinha dela, ficar um pouco depressiva e tudo mais. O que a gente tem pra oferecer é o floral, né? Que aí no caso eu faço floral de bar, que é um floral francês. E a gente trabalha com o emocional no floral, né? Principalmente emocional. Então, se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer um floral pra motivação, pra Sininho. E o floral que eu faço, como é prescrito pra ela, eu não faço uma fórmula igual tem esses pra comprar, que já são pré-determinados, não. Tem bem menos com serpante, porque é a Grindelha normalmente que vai fazer, que eu recomendo aqui na região. E é um floral prescrito pra ela, então tem as essências que ela precisa, tá? Em relação à reabilitação, ela tá bem responsiva nas perninhas e sempre tem uma, né? Que responde mais rapidamente do que outra, né? Vocês estão fazendo a Físio três vezes ao dia, tá ótimo. A Físio três vezes ao dia, tá ótimo.